Olha só, o anúncio do coronel Melo de Araújo, do PL, do ex-comandante da Rota, ele que também é ex-presidente da CEA GESP, como vice na Chapa de Nunes, foi anunciado em São Paulo durante um evento. E a Dora Kramer faz análise sobre essa situação. O anúncio do nome do coronel Melo Araújo para compor a chapa à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, em tese, encerra aquela novela em torno do vice, da escolha do vice, que a gente vem vendo há meses. Só em tese, porque na prática isso pode ser o fim só do primeiro capítulo. Por quê? Os partidos aliados, são 11 partidos aliados na aliança do prefeito, eles aceitaram a indicação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e avalizada pelo governador Tarcísio de Freitas. Mas eles não abraçaram com entusiasmo essa indicação. E o que isso quer dizer? É que dependendo de como forem as pesquisas, de o que elas revelarem essa pesquisa, isso pode complicar a situação e fazer voltar a pressão para a troca do indicado, a vice na chapa do Ricardo Nunes. Porque todos os partidos da aliança estão de olho no efeito que isso vai ter, efeito eleitoral. Se ele vai ser capaz de agregar votos e também se essa indicação marcadamente de direita não vai afugentar o eleitorado de centro, que até agora estava ali tendendo para Ricardo Nunes. Por isso é que eu digo que pode ser o encerramento do primeiro capítulo. Pois é, pois fim a novela, né? Na tarde desta sexta-feira, o nome do coronel Melo de Araújo foi anunciado então como vice-presidente da chapa de Ricardo Nunes pela corrida na disputa das eleições municipais aqui de São Paulo. E na reportagem do Daniel Leão, você vai entender todos os detalhes de como foi feito esse anúncio. O coronel Melo Araújo, do PL, ex-comandante da Rota e ex-presidente da CEA GESP, foi oficializado como pré-candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa encabeçada por Ricardo Nunes, que disputa a reeleição. O militar é uma indicação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Coube ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciar a composição. Está acordado com todos os partidos, todos os partidos concordaram, e é uma coisa super difícil você conseguir essa convergência no número de agrameações tão grande, com visões diferentes. E a gente convergiu com o nome do Melo Araújo, então a gente agora segue com o Melo Araújo, vai ser um representante nosso como pré-candidato a vice-prefeito. O prefeito da capital paulista garantiu que não há vaidade. Por isso, não se incomodou do anúncio do pré-candidato a vice em sua chapa, ter sido feito pelo governador Tarcísio de Freitas e acrescentou que houve uma divergência saudável no processo de escolha do nome até se chegar a Melo Araújo. O processo que foi desenvolvido, o processo que deu trabalho, que a gente foi escutando, foi dialogando e as pessoas foram indo. O União Brasil tinha resistência, tinha outras opções, e é legítimo, isso é legal. Ah, mas é para ter divergência mesmo, é para poder apresentar as suas justificativas, e aí depois foi convencido. Então, isso é bonito. A gente começa a nossa pré-campanha dando um exemplo de atitude democrática, como é que tem que ser feita as construções no diálogo e no convencimento. A corrida eleitoral já ganha contornos de disputa acirrada. Guilherme Boulos, do PSOL, já tem Marta Suplicy, do PT, como vice. Maria Helena do Novo apresentou o coronel da PM, Priel Neto. Apesar da proximidade das convenções partidárias, outras chapas ainda não fizeram suas escolhas. Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, e Kim Kataguiri, do União Brasil, seguem sem nomes definidos. Mas, muitos nomes sendo anunciados, e a gente vai para a análise do Mano Ferreira, para entender melhor esse contexto, também na sequência Bruno Pinheiro, porque, claro, as eleições de São Paulo, a maior cidade do país, podem ser um termômetro também, para ver a publicidade, até mesmo, quantos votos cada apoiador atrai nesta disputa eleitoral municipal, né, Mano? Pois é, esse é um ponto muito interessante, porque o prefeito Ricardo Nunes tem uma origem de centro, uma origem, na verdade, do chamado centrão. Ele não tem uma identificação, digamos assim, no seu DNA político com o grupo da direita, com o bolsonarismo. Então, a escolha do vice na sua chapa tem como objetivo consolidar o apoio já anunciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à sua chapa, de um modo, a tentar ser o representante mais à direita nesse pleito. Tem um ingrediente na disputa que pode colocar um pouco de água no chope do prefeito, que são as candidaturas, tanto do apresentador José Luiz da Atena, que pode pegar um pouco de votos do eleitorado mais identificado com a prioridade, a segurança pública, como também o Pablo Marçal, que tem conseguido ter um desempenho interessante nas pesquisas e pode acabar dividindo votos desse eleitorado. É algo, inclusive, que tem despertado preocupação da candidatura do prefeito Ricardo Nunes e há informações de bastidores de que o próprio Bolsonaro tem se empenhado também em tentar inviabilizar a candidatura de Pablo Marçal, justamente para garantir uma espécie de vitória por WO do prefeito Ricardo Nunes no campo da direita, para que assim ele acabe sendo o representante natural desse campo político. E aí, se isso se consolidar, vai ser interessante que provavelmente, enquanto no primeiro turno o objetivo é consolidar esse eleitorado mais à direita, num segundo turno, o objetivo seria trazer o eleitorado mais de centro, explorando a rejeição do adversário, que segundo as pesquisas, hoje o nome mais cotado é de Guilherme Boulos. Ou seja, eu acho que ainda teremos muita movimentação nesse xadrez até a confirmação das chapas, porque o jogo nos bastidores está muito intenso. E essa é uma repercussão imediata, na verdade, o nome é um nome que tem uma experiência sobre a segurança, que já conhece o município, conhece o estado de São Paulo como todo, mas na capital é um nome muito importante na segurança. Agora, com quem eu conversei, e aí um rápido entendimento, é que por parte de Ricardo Nunes tinha um interesse em aguardar um pouco mais, não colocar logo de cara esse nome tão ligado ao ex-presidente, ou já começar uma campanha tanto tomando esse lado muito próximo a essa imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda que ele tenha recebido esse apoio concentrado, realmente por uma linha tanto do governador, por parte do ex-presidente, e todo esse efetivo, tinha o interesse de repetir o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o governador Claudio Castro, que recebeu ali quase que na sua última hora de campanha o efetivo, o apoio realmente de Bolsonaro e de um outro nome, e somente começaram a campanha eleitoral, tanto no rádio, nas redes sociais, na televisão, em um segundo momento vindo com esse apoio de Bolsonaro. Mas em São Paulo houve esse chamamento, uma cobrança imediata para se posicionar, colocar esse nome nas ruas e começar a andar ao lado de Ricardo Lunes. Então a gente vê que de fato foi oficializado, outros candidatos que estão na mesma disputa reconhecem o nome do vice já escolhido, começam a colocar nas redes sociais que se caso ele não conseguir chegar, não conseguir êxito na sua candidatura, que seria inclusive um ótimo secretário de segurança. Então até esses adversários de Ricardo Lunes reconhecem que a escolha efetivamente é um nome muito bom. Mas por conta daqueles que são oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acreditam que foi esse erro de já colocar logo de cara o nome de Melo Araújo nesse momento onde os outros nomes ainda não fizeram as suas escolhas. Agora, essa eleição de outubro é uma eleição que tem sido nacional, ou seja, que toda essa estrutura de uma executiva da capital federal está sendo colocada em jogo. Tem muito interesse porque se fala justamente que é uma base, uma espécie de um cartão de visita para 2026. Então ambos, tanto aliado do atual gestor do governo federal de Lula quanto do ex-presidente estão colocando tudo em jogo, toda a estrutura para de fato conseguir eleger o maior número de aliados e assim organizar essa estrutura para as eleições de 2026. de lágrimas. Então,